Duas mulheres sendo presas por descumprir um decreto de Chicago que proíbe roupas de banho curtas nas praias, em 1922. Um elefante marinho recebendo um banho de neve de seu treinador no zoológico de Berlim, em 1930. Um alce, sendo usado em uma corrida de trote, na Suécia, em 1907. Ator norte-americano Kank Douglas, considerado um dos melhores atores da história do cinema, dando autógrafo na coxa de uma garota, em uma praia de Veneza, Itália, em 1953. Jack Bederer, o primeiro fotógrafo da história especializado em fotos eróticas. Esta foto foi tirada em Paris, em 1928. Fotógrafo da vida animal, tentando tirar uma foto de um milho de passarinhos, em 1890. Um policial emite uma multa para uma mulher, por usar um biquíni em uma praia, o que era ilegal na época na Itália, na década de 1950. Um garotinho, recebendo um filhote de cachorro, de presente de seu pai, em 1955. Concurso de pernas mais bonitas, na Inglaterra em 1936. As máscaras significam, que elas serão julgadas apenas pelas pernas. Maior cabana de madeira do mundo, em Portland, cidade no Oregon, Estados Unidos, 1938. Construída em 1905, incendiada em 1964. Um policial de Washington, medindo a distância entre o joelho e a roupa de banho de uma mulher, depois que um coronel, emitiu uma ordem para que as roupas de banho, não passassem de 15 centímetros acima do joelho, em 1922. Madeireiros do estado da Califórnia, nos Estados Unidos, ao lado de uma árvore gigante derrubada, em 1892. Mulheres usando shorts curtos, pela primeira vez em Toronto, no Canadá, em 1937. Um soldado alemão, volta para sua casa, após o fim da Segunda Guerra Mundial, em Frankfurt, Alemanha, apenas para descobrir, que sua família não está mais lá, em 1946. Fotografia do concurso de beleza, da primeira Miss União Soviética, em 1988. Menino assistindo TV pela primeira vez, em 1948, através da vitrine de uma loja. Robert Waddle, o homem mais alto já registrado e confirmado. Também conhecido como, o gigante de Illinois, ele media 2,72 metros. A foto foi tirada em 1939. Nessa foto histórica, tirada em 1936, Auguste Landmesser, se nega a saudar Adolf Hitler. Ele era contra o nazismo, por ter sido proibido de se casar com Wilma Eclere, uma judia, que posteriormente foi morta em um campo de concentração. Dois soldados alemães, e sua mula, usando máscaras de gás na Primeira Guerra Mundial, em 1916. Um elefante indiano, do zoológico de Hamburgo, usado pelos alemães em Valenciennes, França, para ajudar a mover troncos de árvores, em 1915. À medida que a Primeira Guerra Mundial se arrastava, os animais de carga tornaram-se escassos na Alemanha, e alguns animais de circo e zoológico, foram requisitados para uso do exército. Homens fantasiados de Mickey, em Paris, no ano de 1932. Soldados australianos, após serem libertados do cativeiro japonês, durante a Segunda Guerra Mundial, em Singapura, 1945. Cortador de grama, com ar-condicionado, durante o ápice do American Way of Life, na década de 1950. Uma mulher usando uma máscara de gás, empurra o carrinho de bebê blindado, na Inglaterra, em 1938. Participantes do concurso de pernas mais bonitas, usam fronhas sobre a cabeça, para que os juízes possam julgá-las apenas pelas suas pernas. Parque de Diversões Palisades, Nova Géssia, em 1951. Duas mulheres que trabalham como entregadoras de gelo, carregam um grande bloco de gelo da traseira de um vagão, usando pinças para gelo. As mulheres nunca haviam trabalhado, em empregos como esses nos Estados Unidos, até que a Primeira Guerra Mundial causou uma escassez de homens em casa. Setembro de 1918. A vencedora da competição do Corpo Mais Bonito, em Margate, Inglaterra, usa um capuz para que os juízes não possam ser influenciados por seu rosto, e em vez disso, apenas julguei em seu corpo, em 1946. Albert Einstein, com 12 anos de idade, em 1891. John Kennedy, fazendo campanha para presidente, de porta em porta, no estado da Virgínia Ocidental, em 1960. Resgatando um cavalo, que caiu no canal, em Amsterdã, Holanda, em 1929. Crianças em uma capa de chuva, tradicional Minobashi, indo para um evento de Ano Novo, Prefeitura de Nigata, Japão, em 1956. A noite em que terminava a Lei Seca, Estados Unidos, em 1933. Homens desempregados, sentados do lado de fora de suas casas improvisadas, na parte baixa de Manhattan, Nova York, durante a Grande Depressão nos Estados Unidos, em 1935. Soldados do Reino Unido, aprendendo a desarmar minas sem usar os olhos, em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial. Cães puxando trenóis, durante a primeira expedição à Antártica, Australasiática, entre 1911 e 1914. Um soldado americano, conversa com uma garota alemã, tomando banho de sol em Berlim, do pós-guerra, Alemanha, em 1945. Uma casa velha, de uma antiga escola, em 1800. Uma garota nativa americana, sorrindo para a foto, em 1894. Atriz americana Marilyn Monroe, posando para uma foto, em um estúdio de cinema, em Los Angeles, Califórnia, em 1951. Origin Não 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 Não